Ó, pessoal, então também vai ter lançamento dos slip-on. Olha aqui que gracinha. Vai ter o off e o preto. Eu trago assim porque a numeração da Salete, eu e a Lu e a Amanda, é quase a mesma numeração, ó. E a Lu já tá colocando com o vestido que vai ser lançamento, né, Lu? Isso é o Renata. Vestido Renata e o nosso slip-on. Deixa eu ver o nome dele. Ele chama Maísa. Muito confortável. Olha aí que lindo. Eu amei. Nossa, amei o look todo. Eu também amei. Ficou linda, né? Arruma aqui, puxa aqui. Ficou linda. Ô, Rê, esse vestido também já tá no site? Ainda não. Não? Não. Tá bom, gente. A Rê, no vídeo anterior aí, ela deu... Um spoiler. Um spoiler. Que os calçados já estão no site. Que os calçados já estão no site. Inclusive, essa aqui já tem venda dela, ó. Tá? Mas nós vamos fazer o conteúdo, as fotos. Eu vou trocar as fotos do site. Mas quem quiser dar uma entradinha lá... Vai lá, gente. Pode entrar. Pra ele soltar, não vai ficar nada. Não. Olha lá que linda a nossa modelo. Bora lá. Linda. E deixa eu mostrar as meninas se arrumando aqui. Olha só. Depois vai ser do seu, Bela. Olha o cabelo da... O quê? Depois vai ser do seu. Depois vai ser eu. Sim. É isso aí. Já já começamos.